Oi galera do programa Fãniquito e hoje o assunto é hiper mega interessante, porque quem não está endividado no dia de hoje, fala sério, muito difícil, né? E com toda essa crise, né? É dever no banco, é dever no comércio, enfim, a situação do país está péssima. Claro, vou falar sempre por culpa de quem? De nós mesmos, né? De nós mesmos, porque não sabemos votar, não sabemos reivindicar, só sabemos ir para a rua, para carnaval, vai milhões e milhões de pessoas para a rua, parada gay também vai um monte de pessoas para a rua, agora para reivindicar o que é de direito nosso, nem tchum, então pensa nisso. Então, hoje nós vamos falar sobre endividamento das pessoas, né? No dia de hoje. Vamos voltar mais à pessoa física, mas lembrando também que a nossa entrevistada hoje também entende bem quando se trata da parte jurídica, né? Mas nós vamos falar hoje da pessoa física. Pode abrir aí, está ela aqui do meu lado, a doutora Janiqueila Martins, né? Tudo bem, minha querida? Oi, tudo bem, boa noite, boa noite telespectadores, boa noite Patrícia, obrigada por me chamar. Não, claro que eu vou chamar, primeiro que você é uma graça de pessoa, gosto muito de você, e segundo porque é uma profissional que realmente vale a pena que você venha aqui no programa e transmita e dê um monte de dicas legais para as pessoas, porque tem muita gente perdida, né doutora? Doutora, eu vou, quanto tempo de formada? Tenho 17, 18 anos já de formada. Já com essa carinha de menina aí? Ah, que bom, já, já 18 anos. Doutora Jane, fala pra mim um pouquinho, vamos falar um pouquinho como é que está o quadro hoje em relação às dívidas, né? Que as pessoas, em todos os sentidos, né? Cada um, né, em todas as classes sociais, cada um dentro do seu padrão de orçamento, de ganho, né, de salário. Como é que está a situação hoje? Nos últimos anos, com a estabilização da economia, houve um aumento muito crescente da oferta de empréstimos às pessoas físicas. E isso, quer queira, quer não, o status da pessoa, isso na nossa sociedade, a gente valoriza muito o status da pessoa. E com essa oferta de crédito mais facilitada, aconteceu que essas pessoas estão pegando muito mais empréstimos, sem fazer a conta das suas possibilidades reais de pagamento. Passa algum tempo, acontece alguma coisa que não era esperada, a pessoa bate o carro, a pessoa tem uma doença na família, enfim, algo inesperado e isso sai totalmente do controle. Não raras, às vezes, a gente acaba deparando com pessoas que estão endividadas em mais do que elas ganham. Então, isso realmente é um problema muito grave e que está levando essas pessoas a não consumirem mais. Então, o consumo, a roda do consumo é importante para a economia, mas, ao passo que essas pessoas estão super endividadas, elas não conseguem mais consumir. E também vai estagnar a economia. Então, isso também é um problema para a economia em si. Muito bem. Não posso esquecer, depois, até de colocar aqui na minha pauta, doutora, os cuidados que todas as pessoas devem ter. Mas vamos acompanhar aqui a pauta que eu fiz para você, tá bom? Bom, e diante disso, como você mesmo disse, as consequências podem ser terríveis, por exemplo? Por exemplo, a pessoa acaba, quando chega a um determinado ponto que ela vê que os contratos de multos, o contrato de empréstimo que ela fez com o banco, acabam impossibilitando ela de sobreviver e de dar sobrevivência, manutenção para a sua família. Então, são casos muito graves e não casos isolados. Acontece com grande frequência. Até porque, né, gente, vamos falar sério. Tem pessoas, tem o homem da casa, que ele cai em depressão, se mata. Quantos casos que a gente vê? Isso é uma coisa muito, muito grave. Porque banco, vocês já viram como é que é banco, né? É uma coisa, assim, absurda. Não sei como é que ainda não fizeram nenhum órgão, sei lá como eu poderia falar, para poder tomar conta e limitar esses juros abusivos. Por que que nenhum dessas pessoas, dessas pessoas que entendem da parte de banco, como é que poderia dizer, essas partes que seria a área de... Pode falar, doutor. Hã? Pode falar, doutor. Economistas, papapá, por que que ninguém fala de banco? Por que que ninguém... Por que que não existe limitação para os bancos? Cara, eu não entendo isso. Eu acho isso o fim do mundo. Então, isso leva mesmo. Família, família destruída, separam pessoas que caem em depressão, se matam. Isso é uma coisa horrorosa, né, doutor? Sim, e essa é a problemática, ela ultrapassa a esfera patrimonial e realmente chega na esfera pessoal, na esfera social, onde limita, muitas vezes, a própria sobrevivência da família. E banco não tem dó nenhuma, não tem dó nenhuma. Então, realmente, é obrigação do banco, uma das obrigações do banco é fazer a análise de crédito da pessoa, para quem ele está emprestando, para ver se essa pessoa tem capacidade para pagar. E quando chega ao seu limite de endividamento, o banco deveria negar, repactuar empréstimos. Mas não, usualmente, bancários têm metas a cumprir. Eles vão não apenas fazendo empréstimos que, sabidamente, a pessoa não vai conseguir honrar, como não raras vezes acaba atrelando esses empréstimos a outras contratações. Contratações de consórcio, contratações de planos de capitalização. Então, a pessoa acaba pegando um valor de empréstimo, desse valor, parte apenas é destinada para ela, a outra parte é destinada à venda desses produtos, que não raramente são atrelados ao empréstimo, e a pessoa paga sobre a totalidade. Isso não pode não dar um processo crime contra o banco, porque eu sou um absurdo o negócio desse, né? Porque ninguém mexe com o banco, o que será, né? Ninguém mexe com o banco, eu acho isso o fim do mundo, né? Nem dá, e dá, porque, como você disse, o banco está vendo que você está todo ferrado lá. Quer dizer, ainda mais empréstimo, mais o seu que... E isso, essa é uma pergunta, né? Não caberia um processo contra o banco? Não, processo cabe, sim. Agora se vai ganhar, é de outra coisa. Não, na realidade, na fase, quando nós tratamos do empréstimo e da limitação, é importante salientar que já é pacífico que os débitos, contratos de multa, ou mesmo o que são descontados em folhas de pagamento, de empregados seletistas, de funcionários públicos, em qualquer esfera, civil, militar, estadual, federal, municipal, ela é limitada a 30%. E isso é pacífico, a jurisprudência é muito clara com relação a isso. Então, o processo, na grande maioria das vezes, a gente vê, sim, o sucesso. É difícil nós falarmos em judiciário na totalidade, mas eu não vi nenhuma sentença negativa que não limite a 30% esses débitos. Mas os bancos, eles obedecem essa lei? Aí que é onde entra, talvez, o pedido até de prisão do gerente. Por quê? Existe essa limitação. O banco, obviamente, ultrapassa esses descontos. Se entrarmos com uma medida judicial e o juiz deferir essa medida judicial, o banco é obrigado a limitar esses descontos em 30% dos vencimentos líquidos da pessoa que emprestou, do correntista. E se descumprir a ordem judicial, aí sim cabe um pedido de prisão da pessoa que é responsável pelo cumprimento dessa ordem judicial. E processo, na verdade, contra o banco, né? Porque o gerente não vai fazer nada que o... O gerente pode fazer um negócio desse sem autorização do banco? Já que faz parte das normas? Mesmo se o gerente fizer algo que contraria as normas internas do banco, a responsabilidade é do banco. Porque nós não contratamos com o gerente pessoa física. O correntista vai ao banco e faz a contratação com o banco. Então, se o funcionário não respeitou alguma norma do banco que determina que esse empréstimo tem que ser limitado a 30% dos vencimentos, ou que tem que ser feita uma análise de crédito mais minuciosa, enfim. O correntista, o consumidor, não tem nada a ver com isso. A relação do correntista é com o banco, e não com a pessoa do gerente, com a pessoa do funcionário. E se o funcionário fez algo que não deveria fazer, depois é o banco que vai, exatamente, o banco que vai recorrer contra esse funcionário. É, porque vocês imaginam, né, gente? O cara está lá ferrado, filhos, não tem o que comer, endividado até a alma, desesperado, ele faz qualquer coisa, né? E nessas horas, eu tenho certeza que daqui a pouco a doutora Jane vai dar umas dicas até interessantes para a gente em relação à calma e a como negociar e o que fazer. Porque, principalmente para um homem, né, é uma humilhação para um homem passar uma situação dessa dentro de casa, com a esposa, com os filhos, olha, e o banco não quer saber, não quer nem saber, entendeu? Ai, ai, doutora, fala um pouquinho desses contratos bancários e até os cuidados, né? Algumas dicas aí para os nossos faniquiteiros aí em relação a esses contratos bancários. Infelizmente, brasileiros não sabem fazer contas. Então, a gente chega, e quando a gente chega ao banco para pedir algo emprestado, para pedir um dinheiro emprestado, você está numa necessidade que não te deixa fazer uma análise criteriosa sobre o empréstimo que você está tomando. Aliado a isso, a incapacidade de fazer conta. Desespero. Sim, desespero. Eu já vi casos de pessoas que têm, sim, formação superior, que são pessoas cultas e que não conseguem entender a sistemática bancária. Então, o que dirá de pessoas simples, de pessoas humildes, de trabalhadores leigos? Desenvolvimento. Exatamente. Não vão saber fazer conta, não tem como. E quando a gente chega para pedir, ninguém pede dinheiro por outro motivo, se não por uma necessidade. Então, na realidade, você não está pensando muito bem. Você pega o valor do teu empréstimo, pensa rapidamente se essa parcela vai caber no seu bolso. Se nessa primeira conta ela cabe no seu bolso, você vai contratar sem fazer a avaliação da quantidade de parcelas que você está avançando, portanto, o valor final que você está tomando. E, infelizmente, a nossa vida é cheia de surpresas. E não raras as vezes, como eu já disse, acontece uma doença, acontece um acidente de trânsito, acontece, enfim. São obrigações que acabam surgindo e que acabam atrapalhando nesse pagamento dessas parcelas. Muitas vezes, com isso, você acaba entrando no cheque especial, porque as parcelas são maiores ainda. Aí, para solver o cheque especial e esse contrato anterior, você repactua e faz num novo contrato, mas sem esquecer, sem levar em conta que o contrato anterior já tinha juros. Então, você pega um valor inicial e vai virando uma bola de neve. Até que chega um momento que ela está impagável. Por isso que eu falo, já falei várias vezes, vou repetir, precisa ter um órgão limitador, controlador desses bancos que faz o que quer, quando quer, como quer. É o fim do mundo isso. E ninguém fala nisso. Ninguém, você não vai falar nisso. Você não vai falar nisso. Entendeu? Para mim, é pior que um agiota banco. Para para pensar. É o fim do mundo. Eu fico injuriada, eu fico revoltada com esse tipo de assunto em relação aos juros, a postura de um banco em relação ao povo e aos seus clientes. Muito bem. Em relação até às taxas de juros, fala um pouquinho disso, porque parece que eu não sei, porque eu ouvi falar que diminuiu, é isso? Agora, recentemente, ou estavam pensando, eu ouvi falar alguma coisa na TV. Fala um pouquinho sobre isso. A diminuição está ainda muito aquém das taxas de juros praticadas, uma média mundial de taxas de juros. A nossa média aqui no Brasil é de mais de dois dígitos, é mais de 10%. O Brasil está seguramente entre as cinco maiores do mundo. Países da Europa, Japão, são taxas de juros que não chegam a um dígito, 0,5%, 1%. Então, como que a gente vai competir com taxas de juros de mais de 10%? O que aconteceu recentemente, no dia 1º de março, foi publicada uma resolução onde as dívidas bancárias são excluídas dessas dívidas bancárias inadimplentes. A pessoa que não paga essas dívidas bancárias está excluído outros tipos de juros que não os contratados. Porque geralmente o que acontece? Quando você acaba se tornando inadimplente, quando você deixa de pagar o seu contrato, além dos juros contratados, o banco acaba cobrando outros tipos de encargos. São comissões de permanência, encargos pelo inadimplemento, e isso foi proibido em uma resolução recente. A resolução é recente, só que ela só entrará em vigor no dia 1º de setembro. Deste ano? Deste ano. A resolução foi publicada no dia 1º de março e entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2017. Então, já começa a delimitar algo que o judiciário já estava se posicionando. começar a dar ar de civilização aos nossos contratos. Porque realmente, no Brasil, ser banqueiro é um grande negócio. É uma raiva de falar nesse assunto, doutor, que eu fico tão revoltada, né? Que é revoltante, né, doutor? É revoltante, mas... Então, peraí, doutor, só para me entender melhor. A partir de setembro... Repete para mim, por favor. O que vai acontecer? As taxas de juros diminuiu. Isso eu lembro que eu vi alguma coisa na televisão. Porque não é sempre que dá tempo, não. Porque quando dá tempo, eu vejo o da Globo... Não, primeiro eu vou na Bandeirante. O Bandeirante eu vou para Globo, da Globo, depois acabou a Globo, no Jornal das 10, mas ultimamente não tem dado tempo, não. Fala aí, em relação... Repete, por favor, o que você falou em relação a essas mudanças, que eu quero muito entender. A taxa que baixou é a taxa básica de juros. Nós podemos comparar essa taxa, um exemplo clássico, são os aumentos e diminuições no valor do petróleo. Nós, enquanto consumidores, raramente sentimos essa baixa do petróleo nas bombas. Então, esses juros é a mesma coisa. É realmente um referencial, essa taxa básica, mas o banco tem liberdade para poder negociar isso com os clientes. E raramente essas taxas acabam... O consumidor final acaba sentindo essa baixa no bolso. Importante ainda nós falarmos que, mesmo ela baixando agora a taxa de juros, os contratos que já pré-existem, eles não serão mudados, eles não serão alterados. Então, permanecerão nas taxas anteriores, que são realmente taxas muito caras, muito abusivas. E com a estabilização ainda do mercado, raramente vai haver um acréscimo na renda da pessoa, do consumidor. A renda do consumidor continua a mesma. Ela está estabilizada já há alguns anos. Só que a gente sente esse aumento nos mercados, como nós sentimos também o aumento em toda a taxa de consumo e também no banco. E muitas pessoas já ultrapassou essa fase de endividamento e estão super endividadas. Então, como que isso acontece? Como esse mecanismo acontece? A pessoa, por exemplo, recebe 10 mil reais, cai na conta dela, na conta salário, esses 10 mil reais, o banco vai, acaba cobrando 12 mil reais desses contratos. Então, a pessoa recebeu, continua devendo do banco, sem pagar aluguel, sem pagar água, luz, telefone, sem comer. No mês seguinte, ela vai estar devendo esses 2 mil reais que entrou no negativo, mais os juros desse valor, desse cheque especial, e ao invés de 12 mil reais, ela já vai estar devendo 14 mil reais, recebendo 10 mil reais. Isso não pode. São esses os casos que a jurisprudência, que os tribunais limitam o débito em 30%. Ou seja, a pessoa recebeu 10 mil reais, só pode debitar da conta dela 3 mil reais, que o resto ela tem que sobreviver. Entendi. Agora, me lembrei uma coisa, eu já vi propaganda na televisão, e aqui em Mogi também tem uma lá na Avenida, sabe essas empresas que fazem empréstimo, aquilo ali, tudo muito fácil, dá a impressão, quando você vê que, nossa, vem, vem que a gente empresta dinheiro para você. Isso aí precisa tomar cuidado, fala um pouquinho disso, são empresas de... São empresas que elas têm autorização para fazer esse empréstimo, são equiparadas a empresas financeiras, embora não sejam bancos, e realmente, aquilo que eu falei no começo, a facilidade no empréstimo do dinheiro é o que está levando o consumidor a não conseguir solver, a ter um caráter de superendividamento, e isso já é um tema que é discutido no judiciário, o superendividamento da pessoa física. E o que é o superendividamento? Quando a pessoa não consegue pagar as suas dívidas atuais e futuras. Agora, essas empresas, que eu citei agora, no caso, você tem informação para nos contar se os juros é abaixo do banco, ou é igual, você não sabe dizer? Usualmente, os juros dessas financeiras são maiores que o banco, porque você vai se socorrer dessas empresas quando não tem o crédito bancário. Ai, meu Deus! Que fria! Quando o banco nega, como eu falei também, um dos deveres do banco é fazer essa análise. E eles, os bancários, são cobrados pelas suas supervisões, pela sua superintendência, dessa análise. E o próprio banco, ele acaba gerando sistemas internos de análise de crédito que breca o empréstimo maior. Agora, essas empresas financeiras não têm isso. Elas não têm nenhuma preparação, não conseguem fazer, não só não conseguem fazer análise, como na realidade o que elas querem é realmente isso, é vender. Então, as taxas, você usualmente se socorre de financeiras quando não tem mais crédito no banco. Inclusive, não raro a gente vê que os empréstimos são feitos para pessoas que estão no Serasa, que têm apontamentos negativados. Tudo fácil, eles põem lá, tudo muito fácil, vem, vem que você tem dinheiro, você está mais ferrada ainda, meu filho, muito cuidado com isso aí, não é verdade, doutora? Exatamente, os juros são ainda maiores que os bancos. Doutora, me fala um pouquinho, como é que o judiciário vem julgando e vê todo esse processo de endividamento? Já está pacificado no judiciário quando o consumidor é pessoa física e que utilizou esses empréstimos para gastos pessoais, ou seja, a pessoa não pegou esse dinheiro para abrir um negócio, para montar... Para um carro. Sim, isso é gasto pessoal. Então, para comprar um carro é um gasto pessoal, para mobiliar a casa é um gasto pessoal, para fazer uma viagem. Agora, a pessoa não pegou esse empréstimo para montar um salão, para montar uma loja, isso daí já é para finalidade profissional. Então, quando o empréstimo é de pessoa física e que a utilização foi para fins pessoais, o judiciário muito pacificamente limita esses débitos desses contratos a 30% do salário do funcionário. Exatamente. Então, a pessoa vai, demonstra para o judiciário que ela acabou fazendo diversos empréstimos, não importa se esses empréstimos são aqueles que são consignados, porque algumas empresas, alguns bancos fazem o empréstimo consignado e é descontado diretamente na folha do funcionário ou se esse empréstimo foi feito em contrato com o banco que não é debitado do salário dele, mas sim da conta corrente desse consumidor. então o judiciário já é muito pacífico a limitação de 30% desses débitos. Então a dívida que era maior ela acaba diminuindo a parcela e alongando esse prazo. Uma curiosidade, assim, por exemplo, já ouviu falar, já viu casos assim, de algumas pessoas que entraram com processo contra o banco por causa das taxas abusivas do empréstimo que a pessoa adquiriu no banco e qual foi no caso o resultado judicial ou que o juiz geralmente sempre sabe dizer que é curioso isso aí. No caso da taxa de juros o judiciário ele entende que o banco ele tem liberdade para fazer essa contratação. O que muitas vezes é determinado no judiciário é o modo de cobrança. Muitas vezes essa cobrança é feita de maneira irreal. Só em relação aos juros não? Ele não se intromete nisso? A taxa permanece. A forma de aplicação dessa taxa é que é revertida no judiciário. Aí o judiciário é que vai chegar e vai ser feito assim chama o devedor e fala ver como ele pode pagar. Seria mais ou menos isso? Não. Na realidade quando a gente fala em taxa de juros o valor da taxa continua a mesma. O que é mudado porque se você for pegar a tua parcela o que você pegou emprestado você coloca os juros que o banco fala para você que está cobrando e você faz um cálculo diferenciado você vai ver que na realidade o banco não está te cobrando aquela taxa porque a fórmula que ele aplica a maneira que ele aplica esses juros ele acaba sendo muito maior então você acha que você contratou a 4% quando você faz a cálculo inverso você vai ver que a tua taxa está a 5% então por quê? porque não que ele não aplique mas o banco acaba aplicando de uma maneira que acaba onerando essa taxa de juros acaba maquiando essa taxa de juros não acaba nunca não acaba nunca então o que o judiciário faz é exatamente determinar a maneira de aplicação dessa taxa de juros mas não a diminuição do valor contratado agora por exemplo eu já ouvi falar que por exemplo depois de dívida de banco que depois de 5 anos desde que o banco entrou já com o processo partido que o banco entrou com o processo que depois de 5 anos que essa dívida prescreve isso faz sentido é verdade? não é bem assim essa prescrição após o ajuizamento da ação tecnicamente se chama de prescrição intercorrente então o que que acontece como que como que é o que que significa prescrição intercorrente o banco ajuizou a ação citou a parte chamou a parte para o processo e de uma maneira ou outra ou por um motivo ou outro o banco deixou de movimentar esse processo o juiz determina que o banco faça alguma alguma ação no processo e ele deixa de fazer essa essa ação e deixa o processo parado por 5 anos parado porque de repente vai lá ver que a pessoa não tem bens que não tem como né porque eles vão atacando né em todos os lados aí deixa parado e se deixar parado aí sim pode se operar essa prescrição intercorrente de 5 anos caso contrário mas eu nunca vi isso nunca vi um processo que foi aplicada essa prescrição intercorrente porque ele está sempre pedindo ele sempre pede para desarquivar o processo mesmo se a pessoa não tem bens não tem dinheiro não tem como penhorar passa um tempo ele vai lá faz novamente uma movimentação então cada vez que ele faz uma movimentação processual esse prazo zera novamente e começa a contar então assim no geral o que que as pessoas podem fazer em relação a essas dívidas não tem muito o que fazer então procurar um advogado o que o advogado pode fazer no caso o advogado tem sim bastante mecanismo para poder atuar primeiramente é importante os seus telespectadores saberem dessa limitação que muitas vezes eles estão comprometendo a renda familiar o desespero doutor sim mas é importante aí que entra o seu programa para poder esclarecê-los porque existe sim essa determinação de 30% do salário líquido o que que se entende por salário líquido salário bruto menos o desconto de imposto de renda desconto de previdência de previdência social descontos no caso de funcionários públicos tem alguns que tem desconto de alguns planos médicos vinculados a própria a própria entidade pública também desconta se a pensão alimentícia se for o caso da pessoa pagar então de tudo isso daí o líquido que sobra está limitado a 30% então isso vai dar um fôlego para as pessoas que estão devendo existe uma decisão atenção nisso gente existe uma uma lei recente no estado de São Paulo de 2015 que ele acresce aos 30% dos empréstimos ele acresce 5% destinado a cartão de crédito então se hoje você deve um valor exorbitante de cartão de crédito conseguimos limitar isso também esse desconto obviamente que você não vai conseguir movimentá-lo mais mas pelo menos vai te dar um fôlego para você conseguir sobreviver que o judiciário vai querer tutelar isso vai querer preservar isso a dignidade da pessoa a dignidade da família a possibilidade da família conseguir sobreviver e isso é muito é muito tranquilo eu não vi ainda a decisão contrária então usualmente consegue-se uma medida cautelar uma liminar onde logo que entra com o processo de maneira rápida obviamente o rápido do judiciário que vai determinar vai variar de comarca para comarca mas de uma maneira rápida consegue-se essa limitação desses descontos e daí faça a discussão continua a discussão do processo outras coisas que a gente pode discutir se houve realmente como eu já cheguei a mencionar anteriormente a venda de contratos casados às vezes a pessoa o banco te concede o empréstimo mediante você fazer um título de capitalização mediante você fazer um consórcio então isso também é uma prática que é rechaçada pelo judiciário então isso também a gente pode conseguir não pode e se ele tem também um outro um outro empréstimo em outro banco e aí junta-se tudo você faz uma ação contra diversos bancos e você pode por exemplo um banco já sabe que ele já já é descontado 30% já no outro empréstimo que ele tem em outro banco aí e mesmo assim o banco pode fazer o empréstimo para essa pessoa não não pode só que ele faz ele faz o banco faz então o que acontece às vezes o próprio banco para tentar tirar a responsabilidade do funcionário o próprio funcionário acaba fazendo um outro empréstimo para solver uma dívida anterior então por exemplo às vezes você chega numa situação que o cheque especial está estourado e você precisa cobrir aquilo lá e tem alguém que está pressionando o seu gerente para que você cubra esse cheque especial então o que o seu gerente faz para tirar esse problema do cheque especial da frente dele ele te faz um outro empréstimo quita a sua dívida de cheque especial só que o teu salário fica quase que completamente comprometido então rapidamente essa situação de insolvência vai persistir doutora isso aqui já aconteceu comigo porque vocês acham que eu não tenho dívida eu já não tive dívida de banco essas coisas ixi Maria todo mundo tem uma pergunta assim que eu percebo os bancos quando eles percebem que não vai receber eu queria saber como é que funciona isso eu percebo que eles passam para um escritório de advocacia isso quer dizer o que como é que funciona isso aí o banco quando ele tentou todos os mecanismos dele para pagar que você está insolvente que não tem mais como te emprestar esse dinheiro ele acaba transferindo essa dívida para um escritório terceirizado que vende é isso me falaram que vende a dívida alguma coisa algumas vezes eles vendem essa dívida por um valor menor e dependendo se tiver muito tempo que está devendo ele acaba ao vender ao transferir a titularidade da cobrança dessa dívida ele também acaba regularizando o passivo dele ele acaba regularizando o quanto os clientes estão devendo para ele então ele acaba vendendo por um valor menor existe essa figura como existe também a figura de escritórios terceirizados que acabam recebendo parte apenas do que você deve ao banco como honorários por quê? porque a função do banco é emprestar dinheiro não é um escritório de advocacia que faz a cobrança porque o que a gente percebe esses escritórios quando ligam a dívida que era 70 mil eles vê quanto você consegue pagar agora dá 8 mil eles fazem a coisa diminui demais da conta como é que é isso aí? então como é que é isso daí? o banco o banco não sai perdendo o banco não sai perdendo então se você está devendo 20 mil reais para o banco obviamente que esses 20 mil reais foram foram essa conta chegou de uma maneira que não é lícita que não é correta ou que é exorbitante então por isso eles pegam a dívida na realidade é só dívida original eles transferem para esse escritório de advocacia que vai acabar cobrando de você algo ou a dívida original ou algo próximo a tua dívida original realmente ah desculpa mas então vale a pena né porque já aconteceu comigo dívida de 80 e poucos mil ofereceram nem 10 mil reais para quitar e aí e aí que eu quero saber uma vez que você quita essa conta eles mesmos são obrigados a tirar todo o seu nome do Serasa e tal sim sim a partir do momento que você quita eles são obrigados a te dar a quitação e eles mesmos se encarregam de tirar o seu nome dos órgãos negativados o próprio escritório de advocacia o próprio escritório e caso eles não façam essa exclusão você também pode entrar com uma medida judicial para determinar que essa exclusão seja feita importante ainda a gente falar que ninguém quer dever ninguém pede empréstimo para chegar a uma insolvência então óbvio é muito muitas vezes se nós formos olhar apenas pelo valor de face é muito mais vantajoso nós adiantarmos nós levarmos esse processo de insolvência o máximo que nós pudermos para a gente conseguir um desconto maior só que até você chegar a esse estágio te ligaram inúmeras vezes seu nome está negativado você não consegue um empréstimo você não consegue comprar um carro você não consegue matricular seu filho numa escola particular você não pode ter conta positiva no banco se não pode acontecer daquele momento né deles lá e pegarem existe também importante você falar isso daí já li julgados em que o judiciário é claro o dinheiro que está em sua conta não é disponível ao banco eles se eles tirarem o seu dinheiro sem uma ordem judicial eles também podem ser não é porque você tem uma dívida com o banco eles podem ir em sua conta e tirar o dinheiro só por ordem judicial embora não é isso que aconteça se o seu dinheiro está lá na conta e você está devendo a primeira coisa que o banco vai fazer é debitar esse valor para saudar a dívida dele mas existem julgados que falam que não pode ser feito a quitação da sua dívida com simplesmente a expropriação do dinheiro de sua conta muito bem muito bem pode deixar se tem algum telefone às vezes a pessoa né pode tem algum contato que você possa deixar assim para as pessoas ou sei lá e-mail alguma coisa assim às vezes a pessoa né quer saber mais alguma coisa não sei se poderia claro vou deixar o meu e-mail para contato é janequmartins arroba asp.org.br tá aqui na telinha não esquece hein o editor que às vezes eu faço assim eu fico fazendo sozinha assim ela esquece de colocar aqui olha doutora muito obrigada falei aqui comecei aqui com a doutora jane queila martins né que é advogada e falamos sobre endividamentos né das pessoas nos dias de hoje quem não pegou no começo depois pode conferir na minha fanpage no meu site no youtube ou né através pode ter do contato dela de e-mail que ela deixou aqui para vocês é gostaria de estar falando alguma coisa que a gente poderia estar falando e esquecemos de falar que seria importante não quero agradecer agradecer a você a oportunidade e quero também deixar claro que as pessoas às vezes estão nesse turbilhão de dívidas enfim as pessoas que tem carteira registrada que são seletistas que são funcionários públicos eles têm sim esse direito e isso é muito é muito tranquilo então limita-se esses débitos que é uma maneira de vocês conseguirem respirar e dar uma nova um novo fim lembrando que nós falamos hoje de pessoa física mas ela também é é trabalha em relação a pessoa jurídica aí já não sei como é deve ser diferente a lei não sei mas se você empresário comerciante é só entrar em contato com ela que com certeza com todo carinho ela faz uma visita ou você vem até a doutora minha linda adorei 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 obrigada eu que agradeço obrigada pelo convite obrigada por todo esse esclarecimento pra mim principalmente e com certeza pra muitos de vocês né e que Deus te abençoe e continue essa pessoa linda essa pessoa bondosa carinhosa inteligente estudiosa né parabéns super mãe super esposa tudo de bom pra você gosto de você de coração obrigada obrigada só tenho a agradecer eu que mais eu não sei D